Tá viva, cai ali nos pés do Eric Varão, tem Fábio Lima na ponta direita, foi pra cima o Fábio encarou o marcador, vem cruzamento, bateu direto, o goleiro soltou o Alandinha, chegou, bateu! Gol, é do ABC Alandinha, o camisa 10, o diferenciado, a bola veio cruzada na área em dois tempos, o Alandinha chutou, o Watson defendeu duas vezes, e ele, camisa 10 pra mandar pro fundo do gol, capitão, faixa e camisa 10, Alandinha abre o placar no frasqueirão para o mais querido, sai vibrando o torcedor do ABC e acompanhando conosco aqui na tela da Band também, Alandinha, 1 para o ABC, 0 para o Potiguar, agora, o Watson não é fácil de ser vendido, hein, fez a def...